Olá galera, beleza? Me chamo Guto Maranhão, desde já peço que se vocês se identificarem com o canal aí, que se inscrevam, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para estar recebendo as notificações. E se você achar que esse canal realmente ajuda você, compartilhe esse vídeo aí, beleza? Com seus amigos aí. Hoje vou estar aqui atendendo o pedido do meu amigo Charles, lá do Ceará, né? Charles Visconti. E um grande abraço aí, viu, Charles, lá da cidade de Acopiara, no Ceará, beleza? Um grande abraço aí para todos os cearenses aí, ok? Então vamos lá, ele pediu para mim estar fazendo aqui a música Agenda Rabiscada, o solo, né? Eu vou começar essa aula aqui, esse vídeo, pela guitarra aqui, né? Mas depois eu vou passar ali para o violão, que ele tem escala escura, fica mais visível, beleza? Então vamos lá, esse solo ele é feito, a música está no tom de Mi maior, né? Ele começa aqui em Dó menor. Tem uma basezinha de saída que ele é feito em cima, beleza? Eu vou passar essa basezinha, depois a gente volta para lá do solo, ok? Então começa aqui, ó. Aí o piano faz isso, né? Aí já entra na música, né? Você vai, tá por aí, e não me ama, né? E aí vai. Ela está no tom de Mi, né? Então ela é feita em cima dessa sacada aí, dessa basezinha que leva o quê? Essas notas aqui, ó. Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Mi maior. E... Fá sustenido menor. Descendo, tá vendo, ó. Aí voltando, ó. Vai pegar Mi. Ré. Dó sustenido menor. E Si. Então, descendo fica, ó. Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Mi maior. E Fá sustenido menor. Aí voltando fica Mi. Ré. Dó sustenido menor. E Si. Ficando assim, né? Em cima dessa basezinha aqui que é feito o solo, beleza? Feito isso, o piano faz aquela pegada lá que eu passei, né, ó. E já entra na música, beleza? Então vamos lá. Mais uma vez aqui na base, né, ó. Dó sustenido. Ré sustenido tudo menor, né, ó. Isso aqui é menor, né? Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Mi maior. E Fá sustenido menor. Subindo. Você vai fazer Mi maior. Ré maior. Dó sustenido menor. E Si. E... Tem o piano que faz, mas aí, você com o violão, você pode fazer isso aqui também, né? E já emendar na música, beleza? Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai bater o Mi, né? Junto com outro Mizinho lá embaixo, ó. Depois toca ele de novo, ó. Na segunda parte, você bate o Mi solto, e aqui o Si já, né? Tá vendo? Vai ser o quê daqui? Vai ser o Mi também, né? Na quinta casa, ó. Música Música Esse detalhe aqui eu passo no violão que fica mais claro, mais visível, né? Então em cima dessa base é feito esse solo que eu vou fazer aqui agora, beleza? Vou passar o primeiro solo, que ele é feito em dueto, oitavado, vou passar a primeira guitarra e a segunda guitarra, beleza? Só baixar o volume aqui que vai estar ligado à distorção e vai fazer um barulhinho a mais aí. Vamos lá o primeiro, né? O primeiro vai ficar aqui, ó. O primeiro vai ficar aqui. Repetindo, ó. O segundo vai ficar aqui, ó. Para trabalhar duas guitarras no palco ao vivo, né? Ou se você tiver uma pedaleira que faça essa simulação, né? Essa semana mesmo eu estava gravando aqui, dá para gravar aqui na minha pedaleira, no loop, né? Se você tiver um loop aí na sua pedaleira, dá para estar fazendo. Gravo a primeira camada, depois gravo a outra em cima, beleza? Foi assim que eu fiz essa semana aí. Mas aqui realmente eu não programei o som oitavado, eu estava passando os dois sons, beleza? O primeiro vai ser isso aqui, ó. O primeiro é o solo, né? Primeira guitarra, ó. O primeiro é o solo. 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 O primeiro, né? O segundo, ó. É um pouco diferente, que é para poder dar aquela... Ficar bonito o solo, né? Aquelas duas vozes diferentes da guitarra, né? O primeiro é o solo. Agora, né? Amém. Esse é a segunda guitarra. Primeiro. Pode fazer também aqui que não tem problema, né? Mas aí pra ficar, pra facilitar, melhor vocês fazerem tudo aqui próximo mesmo. Depois que vocês já estiverem aí amanhã, vocês podem estar trabalhando em outras regiões, né? E ficar mais próximo pra quem vai aprender, né? Primeiro, né? A segunda guitarra que faz junto. Beleza, galera? É bem tranquilo de fazer, né? Segundo solo. É a guitarra que doeta com a primeira. A primeira guitarra, ó. Lembrando que aí tem uns slides, né? Quando você vai fazer um solo aqui pra ficar parecido com o original, você vai fazer isso aqui, ó. Quando eu passei esses slides, foi mais pra você pegar a marcação das casas, né? Mas o solo mesmo é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui é mais pra efeito, né? Ficar mais com pegada com o solo, né? A escala é a mesma. Pra você não fazer isso aqui, né? Mesma coisa. Vamos lá. Primeiro solo. É o solo da primeira guitarra, no caso, né? A segunda guitarra que doeta faz isso, ó. Beleza? E lá no final ele faz isso aqui, né? No final da música, ó. Na gravação original, né? Vou pegar aqui o Mi, né? E faz isso aqui, ó. O que fica ruim pra fazer no violão, né? Por isso que eu mostrei esse detalhinho ainda aqui na guitarra, né? No final da música. Você fez a introdução, fez o solo do meio, que é igual do início, né? E lá no finalzinho tem só essas fraseadas de guitarra bem agudas, né? Aí acaba a música. Beleza, galera. Espero que vocês tenham entendido aí, né? E agora eu vou passar um pouco no violão, beleza? A caveirinha. Na guitarra eu fiz questão de passar justamente por causa daquela frasezinha lá do final, né? Que aqui fica um pouquinho complicado pra fazer, né? Porque a gente vai ter o Mi aqui, né? Se você tiver um violão como esse, ainda dá pra fazer. Mas se não tiver, fica complicado, né? Então vamos lá, né? Fazer aqui o mesmo que eu fiz lá na guitarra, né? Tem aquela basezinha que é feita o solo em cima, que é feita aqui em Dó Senido Menor, depois Ré Senido Menor, Mi Maior E o Fá Senido Menor, né? Depois Mi, Ré, Dó Senido Menor E Si, né? Ficando assim, né? Aí entra a partezinha do piano lá, né? Beleza? Essa partezinha aqui pra fazer, ó, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos bater aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá o Mi feito, vocês vão bater só a primeira aqui do Mi, ó. Que é essa aqui, ó. E vamos dedilhar as três de volta, ó. Bate Mi solto E a primeira aqui, né? Seria um Sol Sustenido aqui, né? Depois de dedilhar aqui, Sol, Si e Mi de novo, ó. Aí. Tudo isso eu faço aqui com o acorde montado, beleza? Eu faço e monto ele de volta, ó. Aí monta, né? Aí depois você vai bater o Si e o Mi. Mi solto e o Si e o Mi aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai fazer isso aqui, na verdade, ó. 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 Que é feita pelo piano, essa parte, né, ó. Ó. Fazer nota por nota aqui, ó. Ó. E aí. Ó. Ó. E aí a gente bate o Mi só pra ele dar aquela suada como se tivesse outro... Como se tivesse pra encher mais, né? Ficava como se tivesse outro violão ali, ou outro instrumento, ó. Entendeu? Ó. Mi solto e o Sustenido aqui, ó. 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 E aí a gente bate o Mi solto de novo e mais o Mi aqui na quinta casa, pra eles, tá vendo? Na corda da Si, ó. Ficando isso, ó. 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 Tranquilo, né? Primeira parte é Mi E aqui Sostenido Aí mais uma vez Sostenido Primeira parte Segunda, você vai bater aqui o Mi, né? Que na corda da C presa aqui na quinta casa é o Mi E o Mi solto, ó E aí já entra na música, né? E aí agora vamos ao solo, né? O solo vai ser esse aqui Tudo isso vai ser trabalhado em cima dessa basezinha, né? Começa aqui na corda da Sol na quinta casa, né? Como esse solo é feito em dueto, né? Com duas guitarras, aquele efeito oitavado lá Terça, alguma coisa assim Aí se vamos fazer A primeira guitarra faz isso Se tiver com duas guitarras, dois violões aí Dá pra duetar, ó Primeiro violão vai fazer isso, ó É, somente isso, o solo, né? Aí o segundo vai fazer isso, ó Feito junto, né? Simultaneamente Aí fica bonito, fica legal A segunda guitarra, aquela dueta, né? Vamos usar primeiro, ó Lembrando que eu tô fazendo aqui sem os slides, né? Só pra vocês identificarem as notas Que o solo mesmo é feito assim, né? Como eu já falei lá na guitarra, ó Pra poder dar aquele efeito Ficar parecido com o original, né? Vê se tá tocando com o violão só Quanto mais você puder preencher Fica mais bonito, né? Ó Ou Beleza, cara Então é esse aqui, o solo, né? É um solo bem tranquilo Tem outras partes, outras frases Mas fica no meio da música Eu não sei cantar a música, né? Mas eu acredito que isso Possa ajudar vocês aí, beleza? Vou fazer mais uma vez aqui E a gente encerra o pitch Pra não ficar tão longo, né? Primeiro, né? Primeira guitarra Primeiro violão, ó E somente isso O outro violão que vai do etal Ou guitarra, no caso Seria isso aqui, né? Também a mesma coisa Com os efeitos Vai fazer assim, né? Assim, né? Ó Vai fazer, ó Vai fazer, ó Vai fazer, ó Beleza, ó Beleza, galera Espero ter ajudado com esse vídeo Crescer aí Que é feito pra vocês aí Um grande abraço a todos E até o próximo encontro E aí E aí